olá olá galera para apresentar vocês aí uma técnica que aprendeu aqui como durar uma lanterna que a gente compra essa lanterna aqui de 25 reais e ela durou muito pouco negócio de oito horas só e a gente faz esse procedimento aqui ela dura mais ou menos em 100 horas né velho mais ou menos isso é eu vou mostrar aqui o passo a passo acompanha aí galera vou virar aqui a câmera já volto com vocês aí valeu olha aí galera que precisa galera é uma um arquinho desse de serra do chavinha para a gente tirar aqui e abrir eu vou mostrando o passo a passo a vocês aí vai acompanhar o vídeo aí parece também aquelas argolinhas né velho pega aí velho vai mostrar aqui de ladinha de cerveja olha aí galera precisa duas argolinhas dessas para a gente fazer os encargos viu vou desculpando aí o barulho da moto passando aí mas assim mesmo estamos aqui em frente de casa aqui ele tava de montar a lanterna ó e precisa duas rodelinha de borracha a sandália né aqui ele corta e faz a bateria dela aqui aí abrimos elas aí ó tira a bateria ela vem com a bateriazinha né a bateria dura muito pouco olha vocês verem aí a duração dessa bateria é muito pouco não sei se tá focando aí direito aí o seguinte a gente faz o procedimento para pegar essas pilhas ali ó três pilhas e aí a duração é muito grande fazendo isso esse procedimento aí e aí tu tem essa bateria begui tá mudando os fiozinhos maiores pode falar begui pode falar é eu vou testar aqui eu vou testar ela aqui já tá recortado ok galera eu remendo nos fiozinhos aqui que foi cortada a bateria e aí e aí o procedimento aí e aí e aí e aí e aí e aí a duração pega durou mais ou menos sem hora não dura dura e era com essa bateria normalzinha aqui era só dura aproximadamente quatro oito horas né nem não passa nem ter oito horas não a gente faz esse olha aí tá acesa aí ó e aí e aí e aí você vai o positivo não fica na frente aqui ó o fio né é o positivo é esse vermelhinho é legal e aí e aí e aí o negativo e aí e aí o esquema aí galera daqui a pouco eu volto com mais um trechinho aí acompanha aí o que a gente carrega que a gente carrega não vai precisar mais ser carregado na energia né velho não eu vou botar o vermelho no vermelho e botar o pretinho atrás e o pretinho para ficar certinho viu se as coisas tu tem que fazer aí? tem vou pegar ali acompanha aí galera acompanha aí que a gente já volta aí vamos dar uma adiantadazinha aqui olha aí galera ele serrou essa parte aqui galera ó a lanterna é assim ele serrou essa parte vai ficar desse tamanhinho aí agora aqui a gente encerra o caninho pega esse caninho aí velho pega um caninho desse aqui ó de 40 de 40 ele o tamanho dele 50 centímetros e um tampãozinho dele ó cano de esgoto de 40 de pia deixa eu ver se dá para focar aqui olha aí cano de pia mais ou menos tem algo que caiu ou a pilha dentro uma pilhinha né a pilha dentro aí fica show de bola galera acompanha aí vocês vão gostar aí do resultado se surpreender com o resultado da duração da lanterna que fica ele está alimentando os fiozinhos vai isolar aqui fica show de bola cara a gente sempre compra essa lanterninha galera e a lanterna a gente carrega o dia todinho quando vai a noite descarrega o negócio de 8 horas não passa nem 8 horas 6 horas quando ela ligada ela descarrega fácil aí quando fizeram essa ideia aí deu certo e eu estou trazendo para vocês aí o passo a passo aí muito simples muito simples e eficaz show de bola é Manuel Nunes a beleza nativa galera acompanha aí o passo a passo como dá uma vida útil melhor para a sua lanterna a duração já volta aí galera olha aí galera voltando aí explica aí essa borrachinha fica aqui para a pilha encostar você vai furar aqui no centro passa o fio e amarra nesse anelzinho aqui esse anelzinho da cerveja é alumínio pode ser uma pode ser uma arruela qualquer coisa de metal volta aqui para a pilha encostar viu aí vai ficar o outro com a outra borrachinha atrás o terminal né é que vai mostrar daqui a pouco pronto acompanha aí galera já volta aí com mais um trechinho viu acompanha aí galera olha aí galera como é que fica aí o esquema luzinha de LED e aqui é o esquema já feito aqui deixa eu ver se dá para ver aqui melhor olha aí galera assim ele me deu o fiozinho aqui o negativo olha para trás e aqui o vermelho o positivo não está dando a ficar assim o liga e desliga dela show de bola galera eu não estou filmando na frente galera eu queria ligar um som ali agora para não dar direito aos torais eu vou terminar aqui agora aí o seguinte é esse aquele cano que eu mostrei a vocês aí vamos esquentar aqui no fogo e encaixar aqui para ele pegar a pilha show de bola galera show de bola acompanha aí já volto com mais um trecho para vocês aí agora eu posso alimentar e esquentar a boca do cano para ele encaixar naquela pecinha lá né na lanterra o tamanho que vai ficar aí galera é só o tamanho de três pilhas três pilhas da grana isso é o bag aí nossa amiga aí desenrola na lanterna aí o papai fica bem chato de fazer essa parte que é bastante a balinha eu sei como é é mais complicado um pouquinho é porque o o o o cano ele entra bem justo né é vai confiar o barco vai vai esfriar rapidinho essa porta ela é toda ela vai proando uhum vai ficar alinhado para a terra você vê tô ligado aqui já tá o primeiro já foi feito aqui até aí colocar nessa chavezinha que lhe você não pode descobrir a chavezinha né eu sei como é que é tendo paciência dá certo né negão é tem tempo pode ser que a lanteira não espalha a lanteira tem que encostar nesse botãozinho né é mais mais fraco né então isso aí eu posso meter isso aí diminuir um pouco aqui o fogo é acompanha já volto mais um trecho para vocês aí quando tiver essa parte aí com coisa olha aí ó acompanha aí olha aí galera voltando aqui mais uma vez aí já tá dando o retoque final já testemos aí aprovemos aí show de bola show de bola o fio né as pilhas pode ser qualquer uma galera eu escolhi essa aqui ó não fazendo propaganda mas é uma pilha muito boa essa rovac amarela né amarela é aquela azul é mais não sei se ela é mais mais fraca um pouco né é mais barata mas mais fraca olha aí como é que é o esquema aí tirando aquela bateria e botando as pilhas pronto tá feito o esquema aí aí eu posso alimentar agora como é que faz eu toro a paleta aqui para arrochar as pilhas porque as pilhas são mais folgadas no cano né é serra aqui aí você serra aqui deixa eu segura aqui para fazer um apoio né fazer um encaixe melhor para dentro né é sem apoio ainda mais velho vai 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 é muito simples o sistema é esse aí ó, essa aqui é a parte de trás que ele fez com a borratinha também ó, é muito simples e uma duração aí bacana mesmo, excelente cara, só pra você ter ideia, quase 100 horas a mais de duração nesse esquema aí, aí você tirou uma lasquinha foi velho? é, é pra talidez ali da borrachinha pode ser de Havaiana, pode ser de qualquer tipo de borracha borrachinha deu na sandália Havaiana, né? aí galera, vem três luz aí dentro aí ó com cuidado com a do fio né velho? tem uma pra assinar aqui acompanha aí galera, é Manuel Nunes, Abelhas na TV com mais uma ideia pra vocês aí ó, show de bola nossa amiga pega aí, desenrolada aí vai desculpando aí o barulho de moto aí, de carro aí, tamo aqui na porta de casa aí galera, olha aí passando várias pessoas aí, mas assim mesmo aí já ainda arrochadinho né velho, aspira, é justinho isso aqui você faz isso, ela tá parado aqui aí aspira no esquema aí galera, olha só olha só vamos ligar aí velho muito forte, bota ali velho, não vi daquelas casas ali olha lá galera uma luz muito boa cara, e o seguinte é a duração é excelente, quase 100 horas cara de energia na sua lanterna aí então é isso meus amigos, agora o procedimento pega fecha com isso aqui né, com o cabozinho pra ficar bota só isso aí, só pra gente ver, pra encerrar o vídeo pronto, e tá montado a lanterna né velho? tá pronto show de bola, dá licença velho olha aí galera fica boa mesmo então é isso aí meus amigos, vocês aprenderem mais uma dica aí espero que você tenha gostado e nos próximos vídeos tamo junto aí até inaugurada, muito forte mesmo cara, é muito boa tem até dois estádios muito boa mesmo, quase 100 horas de duração galera tamo juntos, valeu meu povo tchau 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 tchau